Estamos prontos, Pitbull do Botafogo de Ribeirão Preto fez o seguinte comentário antes de uma importante partida hoje contra a Ponte Preta, a desesperada que está em 17º e caindo para a Série C. Estamos totalmente prontos, vamos vencer hoje e eu não tenho dúvidas disso. Já que eles estão desesperados, doidos para sair do rebaixamento para a Série C, a gente está aí na liderança lutando para ser campeão da B e consequentemente garantir o acesso a Série A do Campeonato Brasileiro. Aí você está falando, mano, essa série está passando muito rápida. Série boa é assim, pai. Hoje temos a Ponte, na sequência temos o Vila Nova fora de casa, Londrina em casa, vitória no Barradão, pegamos em casa o ABC, vamos para a antepenúltima contra o Tom Benci fora de casa, em casa Novo Horizontino e encerramos a Série B hoje ainda contra o Havaí. É muito jogo pela frente. Estamos seguindo aí no treinamento de chute longe 33, sabe, mano? Está quase. Hoje a gente já deve ter essa habilidade especial, a segunda do Pitbull. Só vamos lá então que esse episódio vai bater recorde de duração do jeito que vocês curtem. Então já chega de boa, adora no like. Como sempre, bateu mil, já tem o próximo vídeo. Na sequência, estipar, mano, se vocês começarem a mitar tanto, vai ter dois vídeos por dia dessa série. Pitbull já com aquele sorrisinho de eu vou acabar com vocês, cumprimenta a galera da Ponte. Ó, me inscreve aí agora, se você não é inscrito e segue lá no Geração Gamer 2 e 3 meus outros canais aqui no YouTube. Lá no Instagram, para vocês ficarem por dentro de todas as novidades desse canal e de todos os outros. Eu estou sempre postando nos stories. Tem bola, hein? Para correr, o pai tem que sair. Saímos do impedimento, esperamos. Dá o passe ali na direita. Toca curtinha. Preferiu cruzamento. A ideia foi boa, cara. Quase deu bom. Foi um desvio aí, tem escanteio. Bola para o Pitbull. Testa como manda o figurino. Bola quicando na frente do goleiro, mas quicou demais a ponto de ir por cima do gol. Caraca, velho, olha só. Jogar contra o time desesperado sempre é difícil, né? A gente vai ter que ter a cabeça no lugar para saber trabalhar aqui e sair com a zero ali no placar. Depois que fizer um, os caras vão ficar desesperados. Aí bola com o Pit. Vai lá, Pit. Tentou a jogada. O Anilson tirou. A gente pressiona. Mas é, habilidade é o que a gente vai focar quando já tiver as habilidades especiais, né? Vamos treinar muito o drible para ele ficar mais liso. Já no segundo tempo, o primeiro ataque é da macaca. Olha só essa tabelinha. Vai ajeitando o corpo. Pitbull e bate mal. Bola levantada, Pitbull dominando, distribuindo. Estou contigo. Pede ela curtinha agora. Agora na canhotinha. Letal do Pitbull. O artilheiro da Série B quase manda na rede. Vamos lá que já passou da metade do segundo tempo. Já começa a ficar complicado para a gente. Pitbull, linha de fundo. Rolou para trás. Mas é para fazer. Ele não faz. Ele bate bonito. Bola sobra. Pitbull tenta de cabeça. E a gente vai ganhando um escanteio. Vamos ver qual é dessa bola. Pitbull quase marcou um de cabeça hoje. E agora? Muito fechado, né? Opa! Trombada ali. O goleiro derrubou a gente. E o juizão não fez nada. Vai, 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 mano. Acelera. Bola ali. Rola para o pai. Prepara. Canhotinha letal de novo. Explodiu. Ele subiu. Oh, cama de gato ali, hein? O nosso companheiro atrapalhou também. Mas o Pitbull não desiste. Ele chega, ele toma, ele toca, ele tabela. Não tocou, mano. Ai, era só ele devolver para mim. É um, dois, camisa 13. Desde uns dois episódios atrás eu não vou com a cara dele. Vai de novo. Pitbull. Ah, mano. A Ponte Preta encaixou o contra-ataque. Torcida do Botafogo lotando aqui o nosso estádio. E quase vê a décima sétima metendo a zero. Cara, a Ponte Preta começou a querer jogar. E vem de novo. Aí o capitão deles. Rolou ela para dentro. Da área. Nosso paredão não é o Garrinha, não é o Garra. É um goleiraço também. Para não, hein? Ponte Preta ligou a quinta, sexta, sétima marcha. E tem mais uma jogada de frente. Botou o nosso paredão de novo. Parada está complicada. Olha só essa bola na área. Ele testou, o nosso goleiro falou. Pô, uma hora essa bola vai na rede. Se o time não resolver jogar, já era. Pode ter um contra-ataque. Pitbull. Chegou, tocou. É de tabelinha. O juiz vai deixar mais um lance. E a gente adora quando ele fala isso, quando ele faz isso. Travado na hora do chute. Fim de papo. É o que eu falei, velho. Jogar contra time desesperado para sair do rebaixamento. Sempre dá um trabalho danado. E a verdade é que a Ponte Preta teve muito mais chance aí no segundo tempo. De olho aí nos caras, hein? Demos sorte que o Ceará, o segundo colocado, perdeu do Juventude. E, mano, Alfredo Jacone lá é serração, né? É difícil para os caras. O Vitória, o Havaí também perdeu por um a zero do Sampaio. Então, esse empate nos deu um ponto de diferença. Valeu, hein? Foi positivo. E tem bola rolando contra o Vila Nova. É hora da gente voltar a vencer aí na Série B, né? O último jogo também foi ruim e o penúltimo também. E é uma sequência aí que a gente não pode deixar escapar, né? Tem que começar a jogar bem. Bola lançada ali. O Pitbull já chegou. Pediu pelo alto. Subiu. Testou. Quarto. Pitbull. Enraivado. Nosso Camisa 9. Ele não. Ele não perdoa. Bota de cabeça. É isso aí, Clebão. Do Botafogo. E é de quem? É do Pit. Pit, Pit. Pit de cabeça na gaveta. Vamos lá, time. Bota essa na frente. O Pit já aparece. Pé de curtinha. Estava do lado. Para que ele quis fazer esse cruzamento? Vai de novo. Vamos lá, Pit. Devolve para o maluco. E agora ensina ele. Toca na frente. Isso. 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 Ele defendeu. Danado, hein? Danado esse goleiro do Vila. Cavadinha de tabela. Recebemos na frente. Era só sair para o abraço. Mas não. Tem mais, rapaziada. Tem mais jogada. O Pit passou. Pitbull embrasado. Linha de fundo. Cruzamento. É. Ah, se não acompanhar não adianta, né? Na próxima eu nem vou cruzar. Bora lá, time. De tabelinha. Tem jogada. Vai fluindo. Vamos que vamos. O moleque embrasou, hein? Já pediu ela na linha de fundo. Já tocou. Para o meio da bagunça. Vila Nova se safa. Mano. Eu parei, velho. Eu parei com essa. Saca só a jogada. Os malucos que não sei se viajaram, vieram para mim. Eu estava impedido. Eu nem mexi. Mas aí ele de frente para o crime. Mandou longe. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Pit, pitbull. Decide o jogo. E a gente vence fora de casa. Com esse gol decidindo mais uma vez. Subimos para 77 de over. Será que a gente já tem potencial para, de repente, ser convocado pela primeira vez para a Celesta? Sei não, hein? Quem sabe? Só vamos então, rapaziada. Tem bola rolando. Para dentro dos caras. Tabelinha ali. Já vamos encarando o time do Londrina. E é no nosso mando de campo. É na nossa casa. Tem que ganhar. Pit aparece. Domina, tenta o passe. Ufa! Ainda bem que não pegou, hein? A gente ia tomar vermelho direto. Pitbull. Achou espaço. Experimentou ali, mas não saiu tão forte quanto a gente esperava. Jogada agora é a do Londrina. Ih, nosso zagueiro. Ah, mano. Deu de mole, hein? É lateral. Nosso lateral. Bola cruzada na sequência. Fizeram até um futebol aí dentro da nossa área. Uma zero para eles. Vamos embrasar, rapaziada. Segundo tempo a gente tem que buscar o resultado. É jogo em casa. O time está oscilando bastante. Aí o Pitbull tenta ir para lá, para cá. Aparece em marcação. Dá o tapa. Bola errada. Ah, está faltando aproximação também, mano. Vamos lá. Recebeu o garoto. Recebeu. Já limpou. Bateu. Temos que ter essa habilidade de chute longe urgente, mano. Chutes aí, como a gente está dando aí nesse jogo, eram para ser gol. Mais uma, hein? Disparou o Pit. Pitbull. Protegeu. Cachorro brabo. Carrava. Essa falta ali, mano. O juiz não vai dar, não. Ele está deixando o jogo seguir, né? Está gostando de emoções. A hora que todo mundo sair na porrada e der vermelho para todo mundo, ele vai ver o que é bom para a torce. Londrina, ó. Chegou. Uma, duas. Agora. Só encaixa esse contra-ataque. Já manda. Vamos lá, Pitbull. Bota esse lateral para correr. Está muito... Triste, mano. Triste. Ih, vai dar sequência. Não. Vai dar, não. Já perdeu. Já nem chegou nela. Vai lá, Pitbull. Escorou. Vamos ter mais uma bola e vai ser a do gol. Eu precinto isso. Já pediu. Vai lá, Pit. Vai, Pit. Cava. Limpa. Dois. Pênalti. Pênalti. Não deu, não. Não deu, não. Danado. Vai voltando jogada. Pit pede. Domina. Toca. Vai, 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 vai. Perdeu. Perdeu, mano. E a gente também perdeu. 1x0 em casa para o Londrina. Mas seguimos na liderança. É isso que está importando. Mas o Serrara encostou de novo. O Sporting, o Havaí e até o Tom Benci está na disputa. Barradão. Bola rolando. Contra o Vitória do meu parceiro Dedeco e o Mr. Mijaro. Mijaro na cama treinando aí o time do Vitória. Lançamento para o Havaí. Aliás, para o Vitória. Aí o Léo Gamalho tabelou. Tem cruzamento. Chutaço de primeira. Pitbull. Enraivado. Está pedindo. Está esperando. Bola não é para ele, mas agora é. Domina, bate. Ah, mano. Era na direita, velho. Vai de novo. Opa! Não foi. Não foi nada. Vem buscar, meu garoto. Já distribui. Já passa. Recebe. Agora. Para cima deles. Para cima. Penteadinha de lado. Protegeu. Olhou. Caprichou no cruzamento. Cabeçada nas mãos do goleiro. Vamos lá, Pitbull. Já pede essa, meu garoto. Busca no alto. Escorou de ladinho daquele jeitinho. Fez a passagem. Nossa, zagueiro danado. Vem mais um cruzamento. Está seguindo. Bateu na rede, mas do lado. Aliás, do lado não, né? Por cima. Aí, Pit. Já está a vela. Vem que vem. Está naquele pique na passagem. Ah, vem bola. Vem bola. Na boa. Na moral. Dominou. Bateu. Como defendeu. Como defendeu. Essa vamos ver que nem deu tempo da câmera virar. E o cara espalmou. O goleiro deles aí é o quê? É no mínimo ninja. Ah, pegou, cara. Bola rasteirinha forte no canto. Temos que progredir. Já tem chuva aí. Começou a chover mais forte aqui no barradão. Bola para o Pitbull. Tenta no alto. E a sobra é do danado. Capricha Pit. Fintou bonito. Chegou. Isso não vai na rede. É mais uma do time do Botafogo. Vamos ganhar escanteio. Não. Não saiu essa bola. Tem mais uma. Pitbull prepara. Tenta, ajeita. Bota essa bola na rede. Acertou a bunda do zagueiro. E ela não atravessa para o gol. Estamos dominando as ações, né, velho? Mas não está dando. Não está saindo gol. Bola aí. Putz, mano. Bateu no calcanhar. Vai lá Pit. Para cima deles. Capricha Pit. Olhou. Bateu ela no chão. Naquele jeitinho. Pediu de volta. Dominou. Botou na frente. E bateu. Guardou. Pitbull. Enraivado. Gol do camisa 9. Mr. Mijaro e o Dedéco estão chorando nesse momento. Vai lá, meu Pitbull. Olha aí a jogada. Chamamos de tabela o camisa 13. A gente ameaçou um passe. Quando eles vieram, a gente deu aquela corridinha para ajeitar na canhota. E sem chance para o goleiro. Eis que o Vitória vem para o ataque. 40 minutos aí do segundo tempo. Se liga na jogada. O tapa para dentro. Oh, chutaço na gaveta. É, mano. Mijaro mexeu no time. Eles empataram o jogo. E que chute, né? Se liga. O Léo Gamalho fez a posição, mas nem recebeu. Vamos lá. Chama de tabela. 1, 2. O pai passou. O pai passou. E agora? Vai. Derruba. Ih, mano. Isso aí é tanque de guerra. Tu está achando o quê? Bola tocada para a área. Ninguém para empurrar para o gol. A gente ganhou na dividida, na trombada de tudo que era jeito. E ele vem. Ele pede essa bola. Já vai chapelando para girar. O cara tem recurso. Tocou. Vem 34. Calcanharzinho agora. É contigo. É contigo, Pitty. Limpou um... Ai, tinha o Oswaldo ainda. Levantei ele só de propósito de raiva. Mas não pode fazer isso, né? Tomamos um cartãozinho amarelo de graça. ABC de Natal. É mais um jogo que a gente volta para o nosso estádio. E os últimos não estão dando muito certo, né? A gente está perdendo pontos preciosos no nosso mando de campo. Faltam quatro rodadas aí para o fim da Série B. E o drama aí pela liderança. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, conferir de novo como está a tabela. Tem tabela. O time flui. O time vai chegando. Pitbull deu opção. Linha de fundo. Chegou. Olhou. Cruzou. Tira o zagueiro. O bola ainda está viva. Mas o ABC consegue sair de boa. Começou o drama, né? Sempre que a gente não consegue meter gol, o adversário começa a se adiantar, né? Começa a criar chances. E olha essa. Ainda bem que não foi gol. Pitbull. Porte físico diferenciado. Ganhou ali igual um armário, né? O cara. Vai tendo bola. O time trabalha. 70 minutos. Pitbull corre para a área. Se vier aqui, a gente tenta fazer um estrago. E o cruzamento é para ele chegar. Ah, não chegou a tempo. Vamos pressionar. Vamos lá. Vem que vem. Tirou a defesa. Opa. Tirou mal. Tirou muito mal. Pitbull caiu. Tentou cavar uma falta ali. Frontal não tem dessa. Juizão não dá essa falta. E o jogo segue, né, cara? Bola não sai ali. A gente mantém posse de bola. Vai tentando a pressão. A pressão final. Quem sabe? Pitbull. Ah, não. Eu desisto. Eu desisto, cara. A gente, até a última vez que vimos, somos o artilheiro e o líder de assistências. Aí eu tento dar mais uma. Olha o que ele me faz. Não tem nem o que dizer desse lance. Vai. Bora. Bora acreditar, mano. Em casa a gente tem que vencer. Bola para o Pit. Dominou. Explodiu na defesa. Outra que sobra. Aí a defesa está ali, ó. Está ali bem retrancada. E a gente tenta a tabela. O Pit pede. Recebe. Bate e guarda. Acabou o caô. Pitbull. Embaçado, embrasado, enraivado. E tudo que você imaginar. Vamos que vamos, cara. Gol do Botafogo. É isso aí. Vem bola. Vem no esquema. Tabelinha com camisa 11. Ajeita pra canhota. Já era. Tem como pegar, não, goleiro. Vamos tentar ajudar a defesa aqui que o ABC está metendo pressão e vai ter a última bola do jogo. Não temos mais condição de contra-atacar. Então o negócio é marcar aqui, sério. Bola na área. Ufa! E está levantado também a bandeirinha ali, ó. Pouquinho adiantado. Bem pouco, é verdade. Mas já é o suficiente. Pede essa que vai acabar. Vamos lá. Fim de papo. Voltamos a vencermos no estádio Santa Cruz. O nosso estádio. E vamos conferir como está a tabela do campeonato. Estamos na liderança. Faltam três rodadas pro fim. A dois do Ceará. A quatro do Tom Benci. A sete do Esporte. E a oito do Havaí, que é o time aí que pode nos tirar ainda do acesso à Série A, né? Oito pontos. Então não estamos garantidos ainda como um time que vai subir. Estádio Antônio Guimarães de Almeida. O Tom Benci manda seus jogos aqui. É duelo direto. Quatro pontos nos separam aí na tabela. E se a gente perder, eles encostam e vão pra disputa do título nas duas últimas rodadas. Eu tenho certeza que eles vão jogar a vida nessa partida e já encheram o estádio. É modesto, mas está com a torcida ali toda enfavorecida, toda enfurecida, toda animada. Os caras pulando igual pipoca. Vamos apagar esse fogo deles. Vai ser nesse jogo. Botafogo, já tem o Pit. Passou, recebeu, já botou pra correr. E ele emenda. E pede na frente. Vem que vem. Mandou meio atrás, né? Ai, ai. Opa! Pênalti, pênalti, pênalti. Ele vai dar. Ela, ela, ela vai dar. Penalidade pro Botafogo. Se eu não me engano, é o quinto que o Pitbull sofre só nessa Série B. O que realmente nos obriga a tentar. E vocês estão comentando bastante a terceira habilidade. Tem que ser batedor de pênalti. A gente perde muito com isso, ó. Aí, nunca é a gente. E eu vou ficar pedindo a bola aqui pra ver se o cara toca pra mim, ó. Toca pra mim. Toca, toca. Nossa. Meteu no ângulo. Na gaveta. E eu pedindo bola lá igual um idiota. Gol do Botafogo. Eu falei que eu ia apagar o fogo dessa torcida do Tom Benz. Ó, se liga. Todo mundo quietinho agora. A maioria da galera ali de braços cruzados, nervosos comigo, pensando. O Pitbull acabou com o meu dia. Ou com a minha noite, né? Já tá escuro. Eu tô aqui debaixo de chuva, querendo que o Tom Benz brigue pelo título. O Pitbull vai lá e sofre um pênalti. Vai resolvendo a situação pra gente. Caiu, levantou, pai. Já olhou. Eu fui tocar, hein? Errei o pé. Errei o pé e o passe. Vamos, mano. Esse título tem que ser nosso. A gente tem que subir com o título. Se eu não me engano, seria a primeira vez, né? Que um personagem nosso de rumo a estrelato logo de cara subia com o título. Normalmente a gente sobe ali na bacia das almas. E quando sobem, né? É pra correr agora. É pra disparar. Pitbull vem embaçado. Vai pedindo ela na frente. Tá, Belinha, pai? Toma. Volta. Volta. Isso. Isso. Prepara o canudo. Ameaça ali. Ai, eu puxei pra canhota, né? Poderia ter arriscado com a perna ruim. Fiz fazer ali mais tranquilo. Acabei dando sopa. Ih, não acredito. Já temos, mano. A gente tava pendurado com o cartão amarelo. É, eu tenho certeza, né? A gente tomou um amarelo num jogo anterior aí. E essa foi uma dividida, né? Eu nem fui de carrinho, não. Ele que foi no automático. Vamos lá então, né, cara? Ah, agora eu fiquei preocupado. Se for dois cartões apenas, a gente tá suspenso pro penúltimo jogo. Vamos voltar pro último. Tem bola na área, tem pitbull. Tem goleiro, tem rebote. Tem gol, tem gol, tem gol, tem gol do pitbull. É do Botafogo. Tá dentro. É enraivado ou não é? Camisa nobre. Do Botafogo. E ó, se liga. Ele não tem, mano. Não tem dessa. Não fez na primeira, o goleiro defendeu. Ele já corre e bate quase que sem ângulo. Mas bota essa bola na rede. E apaga o fogo da torcida do Tom Benci de novo. Vai ganhando. Tô contigo, mano. Só tocar pro pai. Já aparece o pit. Vamos arriscar de longe. Que sabucada. Tentou acertar o ângulo. E foi um chute maneiro, né? Foi um chute muito maneiro. Se ele colocasse um pouquinho de curva, aquela que vem indo pra dentro do gol, já era, hein? E acaba o jogo. Os jogadores vão comemorando e muito, porque agora, matematicamente, estamos garantidos na Série A do Campeonato Brasileiro. Pitbull comemorando demais. O que nos resta nessas duas últimas rodadas é lutar pelo título da segundona e levantar a primeira taça da carreira. Estamos a dois ainda do Vozão. E agora não tem mais pra ninguém, né? A gente tirou o Tom Benci da disputa. Só tem Botafogo e Ceará disputando o título. E tão caindo o Mirassol, Londrina, o Novo Horizontino e o ABC de Natal. E é isso mesmo, mano. Suspensos. E é jogo contra o desesperado e tá indo pro rebaixamento o Novo Horizontino. Mas a notícia boa é que adquirimos, finalmente, a habilidade de chute de longe. E como a maioria pediu e entendeu, né? Pela quantidade de pênaltis que a gente sofre, temos que treinar especialista em cobrar pênaltis. E temos aí, com essas habilidades, 67 dias pra conseguir. Vou tirar um pouco em resistência, ele não tá cansando tanto. Vamos investir mais em drible, ele tá bem durão. Vou tirar força também, meter 3 em chutes, 3 em dribles e 6 em velocidade. Cara, empatamos com um dos rebaixados até agora. Que tropeço, o Pitbull não foi a campo, vocês estão ligados. E o Ceará bateu a chape fora de casa. Mano, olha só o campeonato. Última rodada tá tudo igual, a gente só tá na frente por 2 gols de saldo. Última rodada vai sair faísca. Podemos vencer e mesmo assim ainda não ser campeão. Se liga no drama. E ó, Novo Horizontino já tá rebaixado. Já tava. A gente deixou escapar 2 pontos. É inadmissível. Agora eu te falo, ó. A gente vai disputar contra o Havaí. A última rodada, o Havaí ainda não tá garantido na Série A. Ah, muito pelo contrário, agora que eles voltaram ao G4. Mas tem um esporte, tem um vitória ainda que pode tirar. Ah, mano, eu não acredito. E o Ceará vai pegar quem? Tem Ceará em casa contra o Bugri. Ah, cara, tá tudo conspirando pra eles. Isso porque o Guarani não disputa mais nada. Eles estão na décima posição, não sobem, não são rebaixados, não vão pra lugar nenhum. Deve jogar com o time reserva. E a artilharia aí da Série B, a gente tá na liderança com 18 gols. Vamos tentar o título, né? E olhando também assistências. Infelizmente, ninguém tá fazendo gol com os nossos passes. Mas mesmo assim, a gente tá empatado com mais 3 jogadores com 9 passes pra gol. Vamos lá, hein? Decidindo em casa. Seria épico demais levantar a taça da Série B na nossa casa, né? Diante da nossa torcida. E vamos fazer o jogo da nossa vida. Vamos que vamos, Pitbull. É pra dar no mínimo 200% nessa partida. Ele já começa. Tenta ali na disputa, bola sobra. A gente pressiona e ganha um lateral ofensivo. Apenas 4 minutos de jogo. Já estamos indo pra dentro. Pitbull de primeira. Ah, tava impedido. O cara acorda. Acorda pro jogo, meu filho. Vamos ver qual é. Pitbull vai adiantando. Botafogo vai trabalhando essa jogada. O Pit já pediu cruzamento. Ah, manda por cima, pai. Ele tentou uma bola por baixo e muito adiantada. O time do Havaí volta. Eles estão tentando sair pro jogo. A gente tá só martelando. Pressão. Perdeu a bola. Todo mundo marca. É a vontade que o Botafogo tá de conquistar esse título inédito. Havaí perdeu a sequência. A gente vai emendar. Pitbull. Botou pra correr. Já passou. Já disparou. A bola é boa. É top. É topzera. Segura. Vai embora. Prepara o Canudo. Mais um pênalti. Limpamos. Tem chororô não, cara. Não adianta reclamar. Foi muito, mas muito pênalti. Olha só. A gente tirou do um, tirou do outro. Um toquezinho, mano. Ia ser um drible sensacional. Ele veio atropelando. E vamos que vamos. Quem bate é o Camisa 88. Vai, 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 mano. Eu tô olhando, ó. Tô daqui. Tô daqui. Isso, garoto. É gol do Botafogo. Pênalti sofrido. Gol marcado do 88. O Botafogo pode tá conquistando o título. Se o Ceará não estiver goleando por mais de três gols. Na verdade, o Ceará se vencer por 3 a 0. Aí a gente perde o título, né? Porque eles têm uma vitória a mais. É o segundo critério pra desempatar. Depois do saldo de gols. Então vamos remar. Vamos correr pra dentro. Vamos arriscar mais. Pra fazer mais gol. Aí o Pitty. Chegou. Adiantei demais, cara. Fiquei esperando alguém aparecer. Dei mole. Aí agora a chance é toda dos caras. Uma falta boba, mano. Tinha um cara na sobra. Ele não precisava chegar desse jeito. Já chegou dando um totózinho no calcanhar do atacante do Havaí. E a última bola realmente, ó. Preparou, bateu em cima da barreira. Voltou de novo. Pitbull volta pra ajudar a galera. Vamos lá. Dá o sangue, time. Bola na área. E não tá. Ou tá. Tava impedido. Tava impedido. Não tava. Não tava, cara. Ah, não pode, véi. Time que quer ganhar o título. Não pode deixar um cara assim totalmente livre. Segundo tempo, a gente vai ter que buscar a vitória e tem que ir com tudo, né. Não adianta essa de só pensar. E o Pitty. Apareceu. Dominou. Bateu. Salvou o goleiro. Quando a gente dominou, a bola escapou, cara. A gente teve que correr bastante pra chegar nela. Quando chegamos, já tinha um atacante ali, o goleiro, no nosso cangote. Olha essa bola que a gente tava tentando. Vamos lá, Botafogo. Vamos lá. Bola no Pit. Devolveu. Pitbull. Vai, vai. Tô passando. Não toca pra mim, não. Agora pode. Mandela por cima. Mandela por cima. Pitbull. Pitbull. Gol. 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 Fala pra mim, Kleber. Gol de quem? Vai, Kleber. Gol do Botafogo. Botafogo. É isso aí, molecada. Gol do Botafogo. Gol de Pitbull. 2x1. A gente volta a ficar na frente. Na finalização caprichada de primeira. E tem mais. Vamos lá, Botafogo. Deixa a peteca cair, não. E não vai fazer o que fez, né? Quando a gente tá vencendo por 1x0. Recuar o time e deixar o Havaio jogar. Mas parece que eles vão, ó. Tão querendo fazer o mesmo. Tão doidinhos pra tomar mais um gol. Aí. Aí. Goleiro salvou, cara. Salvou a gente. Tem mais jogada. Dispara. Vai. Vai, Havaí. Deixa a gente fazer o terceiro. Pitbull. Palma. Aí no rebote. Eu achei que essa bola tinha saído, hein. Tava valendo, maluco. Bola no Pit. Vai. Prepara. Finta. Limpa. Bate. Forte. Ele de novo. Ele de novo. Pega o nosso chute. Pitbull tenta no carrinho. O zagueirão ali tem qualidade, né? Não se acovardou. Só que aí, ó. Valeu a pressão. Recuperamos. Calcanhazinho daqueles. Pit. Ai. Veio no contrapé, cara. Vamos lá, Pitbull. Pressiona. Recupera o Botafogo. Minutos finais, senhoras e senhores. Estamos dependendo do jogo do Ceará. Ah, mas o Havaí chegou. Ah, não. 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 Perdeu. Eles perderam. Eles perderam, cara. Tu tá maluco, velho. Praticamente o último lance do jogo. O Havaí teve a bola do empate. Ih, parece que o vento que sopra aqui desviou essa bola pra longe. Nos salvou, cara. Vai acabando o jogo. Essa foi no limite. Já indo pros acréscimos. Goleirão bate lá pra frente. Vamos a 48. Pitbull escora, mas o Ponta não pega. É hora de voltar e ajudar. Que o Havaí vem. O Havaí tá chegando linha de fundo aí. Complica. A natureza marcou. E ele perdeu. Vai acabar o jogo. Vamos lá. Não conquistamos o título. Eu falei, velho. Eu falei. O Ceará deve ter goleado, malandro. O Ceará deve ter metido uma goleada de no mínimo 3 gols. E é isso. Não tem reset. Aqui não tem. A gente fez de tudo, né? Sofremos o pênalti. Fizemos o gol lá. Dá 2x1. Mas de nada adiantou. Porque o Ceará, eles venceram por 4x0. Então até se a gente tivesse feito 3x1, não conquistaríamos o título. Essa vai ficar pra história, hein? Por um gol de saldo, a gente perde o título da Série B. E caíram aí pra C, Ponte Preta, Novo Horizontino, Londrina e o ABC. Mirasol saiu também no saldo de gols, né? Jogou a ponte pra lá. Mas é isso, cara. Fazer o quê? E minha nossa senhora, eu nunca vi uma sequência tão grande. 2, 4, 6, 8 jogadores do Botafogo e 3 do Vitória. Seleção da temporada. Claro que o Pitbull tá lá. E com o nosso companheiro Lucas Oliveira. Vamos ficando por aqui. Kevin De Bruyne, melhor do mundo. Próximo episódio a gente vê tudo o que rolou. E a artilharia ficou com a gente. Só mostrando pra vocês. Pitbull, 19 gols. O Ítalo com 15. E nas assistências, pra gente fechar pelo menos a nossa parte individual. Ah, o Yuri do Mirasol fez um. A gente ficou em segundo. Mas tá de boa, cara. Vamos que vamos. Títulos individuais. Pitbull, o jogador da Série B. O craque da temporada. Bom demais, cara. Vamos dar a volta por cima. Em questão de individual, a gente tá bem, né? Mas o coletivo, vamos torcer pro ano que vem. A gente conseguir uma vaga inédita pra Libertadores. Ou de repente a gente vai pra outro clube. O que será que vai acontecer? Tamo junto. E até a próxima.